Pronto, eu vou fazer uma demonstração aqui rápida e objetiva do meu sistema que foi criado pelo Elipse Escada, ou seja, um sistema supervisório, que é o qual eu criei um motor de uma BMW. No caso do seu próprio carro, você poder ver a velocidade, vazão, a temperatura que está sendo no seu motor, apenas simples e objetiva só para isso. Vamos lá, demonstração. Pronto, aqui eu criei um sistema de login e logout, justamente para o usuário ter só ele poder ter o acesso, ou seja, vamos botar aqui a senha simples que eu coloquei. Pronto, loguei, pronto. Como vocês podem ver, tem aqui a velocidade, potência, temperatura e vazão. Aqui, nada mais tem uma tela de gráfico, que a gente pode selecionar qual a opção a gente gostaria de ver. Então, velocidade, somente velocidade. Desmarco ela, marcando potência, somente potência. Então, aqui eu vou deixar todos marcados e vou vendo o nível de cada um separadamente. E aqui, por fim, a tela de alarme, que aqui a temperatura, sempre que a gente estiver elevada, você vê aqui que ela fica com a estratégia vermelha. Então, toda vez que ela estiver em branco, está legal. Toda vez que ela estiver em vermelha, a temperatura do motor já está chegando próximo ao seu limite. Então, é só isso, para dar esse tipo de aviso. E aqui, loguei, é só para mim voltar aqui e poder colocar um novo usuário, um administrador, por exemplo, modificar umas novas programações aqui, porque o login que eu criei para o operário, ele não pode modificar nada, só o administrador, que no caso seria eu. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado.